E é meus manos, ou tô cansado de falar com os ángeles, ou quero falar com Deus, mas comandante esbarreira, ou tô a enviar a carta pro presidente da nação, na ilha, na ilha, bom dia senhor presidente, na ilha, na ilha, bom dia senhor presidente, bom dia senhor presidente, essa é a carta que eu escrevi pra ti, respeitando a sua excelência eu peço desculpa se lhe ofendi, meu pai vendia carvão, minha mãe zungava micate, mas o negócio foi abaixo, através da operação resgate, minha boca zungava petróleo, não aguentou, morreu de infarto, como não vim falar do passado, vamos deixar isso tudo de parte, operação caranguei foi um fracaso, onde que tá o manjor do sato, democracia demagogo, que lhes apertam como alicate, dinheiro que foi resgatado, não sentimos efeito do resgate, tantos projetos inacabados, condomínios abandonados, que redemocracia é essa que nem favorece os mortelados, você não senta o que nós sentimos, não vives o que vivemos, não passas o que passamos, olhem pra esperança do povo, não passa do mero plano, onde é que tá o dinheiro cruzando o robô no fundo soberano, cada 500 mil emprego, pra minimizar o teu dano, onde é que tá o 500 mil emprego, pra minimizar o teu dano, tenta fazer sofrer o povo enganado, a tua excelência, ou porrião! Se dormiste bem, acordaste bem, se dormiste bem, acordaste bem, agradeço ao Senhor, se tavas indignado, e agora tais de fé, peça graças a Deus, Ele está contigo, se tavas no mundo das drogas, e agora saíste, peça graças a Deus, o Senhor operou, se tavas desempregado, e agora te empregaram, peça graças a Deus, com Deus eu sou vitória, o Senhor Pai não é pra das três, 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 Se o partido nos dividiu E tal dito de arquiteto da Pai Nos prometeu tanto, mas não cumpriu Isso até é uma pouca vergonha A sua excelência nos disse Que vai transformar Benguela em Califórnia Prometeste melhorar o que está bem E corrigir o que está mal Mas estás a fazer ao contrário Desempregaste muita gente Que sobreviviam dos salários Se um presidente ganha essa anarquia Isso até parece anarquia Decentralizem o poder E essa governação está mal A dama sempre rabina Dependemos do governo centrale Vem visitar o meu gueto Aqui você verá revolta Estômago a gritar é mais do que a boca Depositei minha esperança em você Por favor eu quero devolta Já vi angolano a dizer Aqui onde Judas esqueceu a bota Onde as eleições não são justas Partido ganha um combate E essa governação de vingança É que tens de causar revolta Insoneraste com os marimbons Até te feste um bom princípio O problema do povo angolano É a fome nos municípios Dizeste não passamos em fome Só perdemos o poder da compra Roubaram o dinheiro do povo E engordaram vós as fontes Corrupção e nepotismo Repulatios e muito mais Enriqueceram vós e filhos E os camponês ficaram para trás Os camponês ficaram para trás E os camponês ficaram A guerra matou meus pais A dor Dando a Marcela Senhor Pascoal Que a força das almas encontrem a paz Alguém 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 E os camponês ficaram para trás Com Deus eu sou vitória Nosser pai não é para trás Meu grande líder, Wilson Caetano Mãos dos grandes, advogados Doutor Calamander e Fuxi Doutor Manoel Pedro A fome é uma arma de destruição em massa Mais poderosa e perigosa E qualquer uma outra arma o homem já inventou A fome não mata soldados em campos de batalha Não mata inimigo e muito menos terrorista A fome mata crianças inocentes Às vezes inúteis da própria mãe Porque não tem o direito de comer as proteínas necessárias A fome é a guerra que todo governante Deveria aprender a saber fazer É verdade, lutem pela vida E não pela morte em moas manos Senhor presidente, a sua excelência Agora te explica, mas não complica Euforia! Fênix G.M.1 Eu sou um blogger sem titanete Fênix G.M.1 Fênix G.M.1 Fênix G.M.1